Vitor brincando, tchau, calma, calma, fala o Vitor, fala, eu vou falar, eu vou falar, vou dar na cara, o que que foi Vitor? Vou dar na cara, vou dar, foi supiro nega, tu sabe o que que foi? Tu tá rindo da cara, o que que? Fala! Salve, salve, família linda! E aí família? O que que acontece? No último vídeo a Vanessa me trollou com um sorrisal lá, eu fiquei meio braba e tal, ela fingiu que tava passando mal e eu resolvi dar o troco nela, o Vitor vai me ajudar aqui, o que que nós vai fazer? O que que ela tem mais coisa na vida? É ciúme, né? É ciúme, sim. Tá, mas ela é bem ciúme, eu ia fazer um chupão, já avisei que vai dar merda isso, com maquiagem e tal, pra ela ver, mas eu vou fazer mais realidade ainda, vou pedir pro Vitor me dar um chupão, ela vai ficar bem realista e ela tá dormindo lá em cima, na hora que ela acordar, vou tentar posicionar a câmera no lugar mais estratégico possível, que ela não veja, vai ficar bem realidade, o chupão vai ser de verdade, o Vitor vai dar em mim, e é isso aí, vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver qual é a reação dela aí, galera. Tem que dar na filmagem, pode dar na filmagem? Não, vai filmar aqui, tá, mas calma, calma, antes de tudo galera, não esquece, ele vai dar um chupão real aqui, vai ser bem realidade, tô meio agoniado, aí vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e vamos pro chupão aí, depois vamos moquear essa câmera, manda abraço a vida, mais pequena. Aqui tem tatuagem, aqui tem tatuagem, aqui tem tatuagem, aqui tem tatuagem do lado de lá então, vai ser bem real, esse vídeo vai acabar com a vida dela, vai ver, tá mas vai ver, não deixa muito, vai vai, mete mais, mete. Você tá negão? Você é negão? Olha aí. Puta, ela vai endoidar, maluco. Ela ficou? Ficou? Não, deixa mais peracinho, mais peracinho, mais peracinho, mais peracinho. Mais peracinho. Ela minha avó cagou e o negócio pegou o preço. Aí fechou, deixa eu vir aqui. Tá parecendo legal, filho? Na câmera dá pra ver? Não, vê se dá pra ver. Tá beleza. Isso aí mesmo. Aparece aqui, filho. Então tá, agora eu vou moquear a câmera. Ela tá dormindo. Eu cheguei da academia agora, acordei o Vitor. Vamos moquear e vamos ver qual é a reação dela. Ficou legal, filho? Dá pra ver que é um chupão. O Vitor vai ficar aqui junto. Eu vou moquear a câmera e o Vitor vai concordar com ela, tá, Vitor? Tipo assim, ela vai... É, ela vai brigar e dizer, opa, eu acho que é um chupão mesmo. Finge que tu não viu. Vou ficar meio que escondendo assim, tá? E o Vitor vai concordar com ela. Vamos deixar até o limite. A hora que ela... Se tu ver que ela vai jogar alguma coisa em nós, a gente para. Tá bom? Falou, galera. Vamos lá ver o que que dá. Vou esconder essa câmera. O Vitor, deixa eu ver aqui atrás da outra planta aqui, ó. Dá pra ver a câmera não, né? Não. Não? Não. Deixa eu ver aqui escondido aqui. Vou botar mais umas coisinhas aqui do lado aqui, ó. E vou deixar ela ligada o tempo todo. A planta tá descendo já. Não, desliga, né? Pra levantar. Tá bom assim? Dá pra gente ligar o dedo, deixa eu ver. Dá pra ver ligar o dedo. Tá, vou desligar. Deixa assim. Aí, galera. Eu escutei barulho lá no quarto. Acho que ela acordou. Vou deixar ligada que já tá. Já posicionado. Deixa eu ver. Tá de boa, tá de boa. 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 Hã? Tá de boa. Tá de boa. Quem acordou aí? Eu. Ô, tava na hora mesmo. Não dormi nada a noite toda. Nossa. E aí, Vitor? Já jogando? E aí, Vitor? Vamos ouvir, né? Não dormi nada a noite toda. Bom dia, amiga. Hum, hoje, Jorge, na minha cadeira. Tem café? Tem café na garrapa, hein? Tem um pouco de sujeira essa pia, hein? Ela foi pra academia. Já fiz o café. Já limpei o quintal. Agora vem aguardando. Foi sujeira com a reuninha? Fui sujeira com a reuninha. Sete, seis e meia. Sete horas eu cheguei lá. Vamos 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 lá. para acordar direito, né Mia? Para você morder caramba Mordeu? Posso chamar filha? Chamo É Qual que eu tenho? O que eu tenho agora? O cara não usou a bateria, né? Era o Flávio, né? Não tinha ninguém mexendo Eu tenho meu carregador Eu tenho meu carregador Vamos abrir isso aqui não Pode jogar? Ok Comecei, tá? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada A ponta tá murcha Eu tô morrendo de fora Eu tô morrendo de fora Eu tô morrendo de fora Deixa jogar Deixa jogar Já quase perdi aí Eu morro Eu tô morrendo de fora Eu tô morrendo de fora Eu tô morrendo de fora Muita dor Que foda Que foda? Que foda? Vai ficar olhando pra mim e rindo? É Vamos outra? Vira Fica saindo do meu pescoço Fica saindo do meu pescoço Nesse lado aqui? O da academia Deixa eu ver Vira Isso aqui é da academia Deixa eu ver então Da onde? Isso aqui é da academia Flávio Olha ali o pescoço dele Flávio Levantando o supino aqui Olha aqui Flávio Deixa eu jogar aqui Que porra Sai agora Cara isso aqui é um chupão Não é um chupão no outro? Flávio olha isso aqui Olha ali Vicky Vê se é Vicky Fala pra ela É outra chupão Fala sério Deixa eu ver Escuta deixa eu falar Deixa eu falar Olha pra mim velho Isso é um chupão no teu pescoço Tá tá Pega o espelho ali Deixa eu ver Olha a câmera do celular mano Olha legal Olha Escuta Escuta Quando eu pego o chupinho aqui Antes de levantar no peito Eu faço assim Tá brincando com a minha cara Tá brincando com a minha cara Tá brincando com a minha cara Você tá dizendo o que? Traga o celular filho Olha ali o pescoço dele É um chupão não é um chupão Olha o pescoço dele Olha o pescoço dele Tira isso Olha o pescoço dele Olha aqui É o chupão É o chupão É o chupão Sabe o que é um chupão? É o chupão É o chupão É o chupão É o chupão Não é velho Quem foi a filha da... Cabinho ó Eu não vou repetir e brecha de novo cara Fala a verdade cara Fala a verdade cara Fala a verdade cara Fica com o chupão no pescoço Não, não, não Deixa eu ver aqui Olha Fala no banheiro Olha lá Cara eu não acredito cara Olha Não é verdade cara Na real Isso aqui é um beliscão Você tá louco? Quando pego o ferro eu monto em ferro Não parece que nem deu Tem até marcando o peito Não Não vou Não quero nem ver Bota aqui ó Cara acho que isso Dá pra ver que é a marca do chupão Olha aí cara Vamos Olha o seu ar que eu tô falando Olha aí Fala bem 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 Jennifer Vou botar fogo em ti Vai botar fogo em ti Ô Feia Olha aqui bem de perto Para Eu não vou repetir pra ti É cara que é a faca Eu não sou um pão Eu não vou repetir pra ti Não tô rindo Não pode repetir É verdade minha filha Olha… Olha o teu pescoço Vira Olha isso Não Fala pra mim Não rir da minha cara Não deboche da minha cara Não é, mas não é. Dá, dá certo de ler. É na cara dos outros. É na academia, feia. Cara, isso não é na academia. Claro que é, minha filha. É na verdade, não. Eu fui para a academia, feia. Cara, fala alguma coisa, filho. Não deve estar viajando. É só eu olhar certinho aqui. Tem várias marcas no meu corpo. Vai. 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 Fala. Não é, feia. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala. Fala a verdade. Fala. Vitor, lava isso aí. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Cara, eu tô ficando nervosa, cara. Não dá minha cara. Não dá minha cara. Olha, minha machucação. Ei, na verdade não foi de chupino, feia. Fala. Fala. Eu tava fazendo barra. Aqui, ó. Tá tirando. É verdade. Tá tirando, velho. Não é? Tá doendo isso aí? Bate. Não é maluca? Tá ficando minha cara. Olha, vai ficar muito vergonha. Você ainda é tudo chupão agora. Cara, minha irmã, eu tô acreditando nisso. Olha, galera. Eu tô de palhaçada. Isso aqui não é... É meio meio ambício. Olha, pega essa faca aí. Olha isso aqui. Olha isso. Eu nem vi ainda. Ô, tá me machucando, feia. Flávio, dá um jeito, Flávio. Eita. Foi assim a namorada? Mas teu pai ganha namorada. É o teu pai. Tira esse foto do ouvido. É o problema. Agora que eu vi é o marcamento. Foi o Pinto brincando. Tchau. Calma, calma. Foi o Pinto. Fala. Fala. Eu vou falar. Eu vou falar. O que que foi, Vitor? Mudou na cara. Fala. Fala. Foi chupindo, né, gal? Tu sabe o que foi? O que que... Fala! Pronto. Quebra. Fala. 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 Derruba a sua no chão. Fala. 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 Olha lá atrás da planta, olha lá o marreco, olha lá, tá me espancando toda aqui, olha lá. Eu sei nem se gravou. Chegou a desligar, câmera aqui, ela me espancou. Gente, para eu tirar. Tira, tira, tira daqui disso. Gente, eu tô com meu coração. Sério, disparado mesmo. Aí, o que que ela fez comigo? Gente, vai lá. O que que ela fez? Sua espancadora. Você tá com meu coração acelerado, gente, sério. Tipo, acabei de acordar e eu ainda me machuquei ainda, gente, ó. Aí, isso não é brincadeira não, não é brincadeira não. O que que ela fez? Fiz e faço mesmo. Vem cá, Molly. Vem cá. Gente, você gosta de trolar passando mal. Gente, ó, o viciado só fica lá, ó. E olha o que que eu fiz com ele, gente, ó. Mas tem até a marca da tira do chinelo aí, ó. Gente, ó, ele tá todo... Olha isso, para com a perna. Olha isso, gente. Ele tá todo... Olha a outra ali, ó. Todo lanhado, gente. Mas mereceu ou não mereceu? Tem que botar fogo em mim ainda. Chegar com chupão no pescoço em casa não pode, gente. É, ele sabe o que acontece com ele, né? Eu espero que, com certeza, ele nunca faça isso, gente. Nunca faça isso porque não sei o que eu sou capaz de fazer. Então, vídeo foi esse. Tu começou, agora tu finaliza aí. Valeu, galera. Deu para pegar a Vanessa aí. Show de bola. Vamos aprontar outra com ela, hein? Vamos preparar uma aí. Eu tenho que mandar alguma coisa para eles entrarem em contato comigo, né, Vanessa? Meu Insta. Vou deixar meu Insta aqui, tá? Se quiser alguma coisa, manda lá no privado lá. Manda lá. Meu e do Vitor. Manda algumas para a gente pegar a Vanessa lá, que só ela quer pegar nós. Tá. E agora fala para eles. Por que tu fala Vitor e eu falo Flávio? É, porque é Flávio Vitor. É, eu chamo de Vitor porque eu chamo dele de pequenininho. Valeu, galera. Um mega beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!